Uai, que susto! Você quer casar comigo? Eu até caso, mas só tenho uma condição. Qual? Eu faço qualquer coisa. Você vai ter que me dividir com outro homem. O quê? Você tá maluca? Eu não posso me casar com um homem que não acredita em Deus. Amor, eu te amo, mas o que você tá me pedindo é impossível. Por quê? Amor, como eu vou acreditar na existência de um Deus que eu não vejo? Nicole, você não vai ficar brava comigo só por causa disso, né? Me responde pelo menos, Nicole, por favor. Nicole, por favor. Você não vai me deixar entrar, não? Eu vou ficar aqui até você decidir falar comigo. Você percebeu que tudo isso foi um exagero da sua parte, né? Você vai ficar me ignorando até quando? Oi, amiga. Tudo bem, sim? Namorando? Não, não tô namorando não, amiga. Quer mandar foto no WhatsApp? Tá, pera aí rapidinho que eu vou ver. Ô, amiga, eu nunca vi esse cara na minha vida, viu? Sim, amiga. Tá bom então, tchau. Nicole, já chega. Isso não pode ficar assim. Ah, é? Eu vou me jogar nessa piscina e eu não sei nadar. O pior vai acontecer, Nicole. E vai ser tarde demais. Você não vai fazer nada? Então vou me jogar. Então tá bom. Foi você que decidiu, tá? Socorro, socorro. Que barulho é esse? Tem alguém aí? Oi. Você não tá me vendo aqui? Eu, hein? Que estranho. Nicole, por que você tá fazendo isso comigo? Eu te amo. Eu faço tudo por você. Por que você tá me ignorando desse jeito, meu amor? Quanta coisa eu fiz por você e agora você finge que eu não existo? Isso dói, tá? Quer saber? Eu desisto. Como eu posso confiar na sua existência se eu não te vejo? Quê? É exatamente assim que Deus se sente quando você ignora Ele. Ele está aqui o tempo inteiro falando com você. Tentando chamar sua atenção. Pedindo para você olhar para Ele. Ouvir Ele. Ele escuta todas as suas dores, os seus desejos. Ele vê todas as suas lutas. Mas se você não acredita na existência dEle, não tem como Ele te ajudar. Se você acredita na existência de Deus, deixe seu amém nos comentários aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo.